Bom dia galera, como é que vocês estão? Joia! Mais uma armadilha aqui no canal Indomáveis Já peço pra vocês que curtam o vídeo e bora pra lá No começo eu já vou desarmar aqui pra vocês Depois a gente mostra toda a montagem da armadilha Já postei essa armadilha no canal, mas me pediram pra fazer uma camuflagem aqui básica pra demonstrar, aí a gente vai conversar mais um pouco sobre essa montagem aqui da armadilha Beleza? Então o animal vai mexer aqui E ele vai ser, opa, alarme falso Vai ser laçado, beleza? Então é isso aí, agora eu vou mostrar pra vocês a montagem dela, as pecinhas, tudo certinho, fechou? Primeiramente você vai precisar de uma forquilha como se fosse uma forquilha de estilingue, beleza? Aí você vai afinar as duas pontas dela aqui e fixar os milhos, que são atrativos pro animal, beleza? Aqui você vai deixar quadradinho aqui pra fixar o gatilho, beleza? Aqui você vai enfincar um toco bem firmemente no chão com uma cordinha bem forte também pra aguentar o peso do açoite e do gatilho que tá querendo levantá-lo para cima, beleza? Tente camuflar o mais bem possível, fechou? Pra cotia, galera Esse tipo de armadilha é muito bom você utilizar além do milho utilizar coco nativo Inajá, Gueroba, Bacuri porque ela vem mesmo Vem tinino, fechou? Outra coisa da armadilha O gatilho, fechou? Desta forma aí, ó Nozinho de porco O açoite, beleza? Mais ou menos uma polegada Bem, bem elástico E é isso aí Não tem muito mais do que ser dito da armadilha Agora eu vou tentar montá-la aqui pra vocês Beleza? Armá-la pra vocês verem como é que funciona Mostrar certinho o macete do laço E é isso aí, fechou? Ó, como é que vai ficar? Vou tirar aqui o negócio Vamos ver se vai dar pra ver bem no vídeo Acho que vai dar sim Você vai passar Ó, deixa eu mostrar pra vocês bem aqui Aqui são três dedos E aqui quatro dedos Essa parte de quatro dedos do gatilho Vai ficar por dentro ali, beleza? Como é que vai ficar? Vai fazer isso aqui, ó Deixa eu ver se deu pra ver no vídeo Deu, ó Você vai passar por dentro da cordinha Beleza? Feito isso Você joga a laçada pra lá E Segura tudo Com A nossa forquilha Com as iscas Beleza? É bem simples Como eu tava dizendo pra vocês Só que Tem que ter muito cuidado Beleza? Muito cuidado Porque se isso aqui Desarmar e pegar no seu rosto É muito perigoso mesmo Te machuca mesmo Eu mesmo já tava falando Pra minha mulher Que eu tenho que tá usando óculos Pra mexer com isso aqui Porque se Se ela Desarmar e pegar no meu rosto É muito perigoso Vai ser um prejuízo Daqueles Agora o macetinho aqui Da laçada Vocês tão vendo que a laçada Ficou do lado Como eu pedi pra vocês fazerem Certo? O que vai acontecer agora? Ela vai continuar vindo Pelo lado aqui E Ficando por cima Dos dois milhos Dessa forma Quer ver? Vou mostrar pra vocês Ó Laçada simples Ó Passando por dentro Da laçadinha Continua passando Pelo lado lá E Dessa forma aqui Eu vou explicar pra vocês Por que que tem que ser Dessa forma aí Ó Não Não pode ficar Muito pra dentro A laçada Tem que ficar Meio que por cima Dos milhos Beleza? Por que? Porque se caso Desarmar e o milho Ficar pra dentro Da laçada A laçada vai puxar O milho também E aí não vai pegar o animal Vai acabar pegando a isca Beleza? Então aí não funcionaria É O desarme Fechou? E tente deixar A circunferência do laço Maior Que você conseguir Fechou? Não Não entre na Na mata E faça uma armadilha É Nas pressas Tem que ter paciência Pra fazer bem certinho Beleza? Por isso que é bom Fazer os testes Utilize o cabinho de aço Fechou? Essas cordinhas aqui A grande maioria das vezes O animal consegue Rebentar ela Fechou? Já aconteceu comigo De formiga cortadeira Também cortá-la Eu chegar no outro dia Chegar lá Tá cheio de formiga Que picotou tudinho Quando Utilizando o cabo de aço Esconda tudo Claro que você vai fazer Num ambiente natural Então vai ter muita folhagem Não retire aquela folhagem Deixa natural Não faça como tá aqui Não deixe na terra sim Porque senão o animal Não vai vir Beleza? Caso O ambiente seja um saleiro Que possivelmente Vai ficar só aquele terrão ali Que o bicho fica comendo Aquele Tentando lamber Aquele sal E fica aquele terrão Aí beleza Já tá natural O animal já tá acostumado Com aquilo Mas no caso de Ser lugar de folhagem Deixe natural Esconda o máximo possível Isso aqui Beleza? Geralmente eu gosto De falar pra vocês O seguinte Quando você tá servando Um local Se você tiver o intuito De fazer uma armadilha lá Você vai fazer o seguinte Coloque um pouco dela Vai montando ela aos poucos Deixa ela sem laço E no local Onde você vai deixar a laçada Por exemplo Você coloca o toquinho Faz toda essa montagem Aqui de De obstrução Aqui das iscas Mas Continue colocando o cebo Mas não coloque a laçada Só pra você observar Se o animal tá vindo comer ali A partir do momento Que você vê Que o animal acostumou Com toda essa montagem E tá comendo Tá vindo no local Onde você vai armar o laço Aí sim Você arma o laço Esconde Utilize lua Pra não deixar o dor Essa é uma dica importante E a sua captura Vai ser Bem mais eficaz Vai ter bem mais Possibilidade de pegar Beleza? No mais é isso aí Espero que vocês tenham gostado Curtam o vídeo Se inscrevam no canal E falou Até mais Abraço